É o chante, o coringa, não vai não, vem, é logo um toque na pegada, papo do reino Hoje ela tá muito louca, tá muito brazada, hoje ela tá muito louca, vai, tá muito brazada Tira tua roupa, depois tira tua braba, tira tua roupa, vai caralho, toma Dancei no baile a noite inteira, eu já tô toda suada, suada, suada O calor comendo solto, comendo solto, comendo solto agora Eu vou dançar pelada, vou dançar pelada Tira tua roupa, depois tira tua braba, tira tua roupa, depois tira tua braba, danada J.C. divulgações, J.C. divulgações, a sensação é legal Hoje ela tá muito louca, tá muito brazada, hoje ela tá muito louca, vai, tá muito brazada Tira tua roupa, depois tira tua braba, tira tua roupa, vai caralho, toma Dancei no baile a noite inteira, eu já tô toda suada, suada, suada O calor comendo solto, comendo solto, comendo solto agora Eu vou dançar pelada, vou dançar pelada Tira tua roupa, depois tira tua braba, tira tua roupa, depois tira tua braba, danada Fudan, 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 f Oh, oh, oh